Música Oi gente, tudo bem? Hoje vamos com o episódio Eu e a Bola Meu Deus do céu Só alegria Lá vem eu vou brincar comigo Hoje teve diversão Muita diversão Antes de começar o vídeo De dar aquele like Maroto Não esqueça De dar um like Maroto Mandar pro amiguinho Pro inimigo Bora, bora, bora E pro inimigo também, né? Vamos que vamos, galerinha Agora vamos brincar aí, ó Você vai ver O que vai acontecer comigo O vovô vai brincar comigo Meu Deus do céu O vídeo de hoje começa com essa bola maravilhosa Opa, será que eu tenho medo de bola? Oh, meu Deus do céu Ela vem atrás de mim Meu Deus O que será que vai acontecer? Opa Salve Saiu correndo Pega, pega com a bola Meu Deus do céu Não tá comigo Não tá comigo Tá com você, bola Opa Sai Não vai me pegar Não me pegar Não me pegar Eu fui correndo Opa Opa Fugir Ai, 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 ai Ui, ui E, galera Vai, vai, vai Sai com você Não, sai comigo Sai com você Opa Escapei Uma pausinha pra descansar De nada Vou correndo de novo Tá bem Ela já Opa Te salvou Desviei Belezinha Ninguém me pega Não vai ser dessa vez Que ela vai me pegar Corre daqui Corre dali Ninguém me pega Cadê você, bola Opa Opa Fugir Fugir Me pegou De novo De novo Quero ver se você tem coragem Corre dali Opa Me fugi Não me pegou Vai, vai, vai Quero ver Opa Que gracinha Que delícia Você não vai me pegar Tiri 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 Opa Opa Quase Quase Mas não me pegou Opa Tiri Vai, vai Opa Corre F Colombia Vai me pegar Sua bola O que você acha que vai me pegar? Opa, eu sou mais rápida que você Sou ligeira Opa, quase não me pegou Opa, passou por perto Opa, quase, mas não foi dessa vez ainda, hein Opa, eu sou ligeira Sou rápida Não vai me pegar Opa, de novo não Opa, foge Opa, quase Quase Opa, pegou Mais uma vez uma coisinha Opa, fugiu Essa foi top, hein Vocês viram aí Fugiram da bola, que delícia Opa, quase Quase, mas não foi dessa vez Vamos, vamos, vamos Ninguém vai me pegar Opa, quase Não me pegou Olhinha, você não me pega Tá difícil Opa, quase Bateu no meu rabinho Mas não me pegou Vamos fugir, vamos fugir Estou cansado já, hein Estou cansado de fugir Dessa bola, assassina Meu Deus do céu Você pega, pega, pega Tá muito legal, hein Meu Deus do céu Vamos que vamos Não me pegou Essa bola, hein Acho que chega por hoje, né O que vocês achou Eu cansei Fugi bastante Ela não me pegou Então vamos Ficar descansando um pouquinho Me deitar aqui E bora, bora, bora Deixar pra amanhã Pro vídeo de amanhã Tá bom, galera Fica com Deus Até o próximo vídeo Do canal E vê aí Como fugir da bola, né Tá bom, galerinha Até amanhã Tchau Fica com Deus Bora, bora, bora Tchau Tchau